Boas, malta do laço, bem vindos a mais um vídeo. Malta, se vocês viram o último vídeo das peças de manutenção para o meu novo motor do Toledo, sim, porque o de origem velhinho partiu, para quem é novo aqui, eu tinha dito que faltava chegar a embreagem naquele pack, que era o que eu ia mudar, que a minha embreagem era a original, tinha 520 e poucos mil quilómetros, 523 ou 524, era uma coisa assim, já nem me lembro, era a de origem, reprogramado, sem stress, como tal, uma vez que eu tenho caixa fora, tudo fora, para meter o novo motor, resolvi adquirir também uma embreagem nova e ela acabou de chegar, eu não sei se posso com isso, não, é bastante pesada, aqui está, da Look, eu já vos vou dizer porque é que ela é bastante pesada, porque isto é o pack que vem embreagem e volante de motor, estes carros existe a possibilidade de mudar apenas a embreagem, mas o mais certo é fazer assim, pedir a embreagenzinha, logo com o volante de motor, pá, é chegar e montar e temos outra garantia, há pessoal que mete, quando tem problemas de embreagem, mete só o disco de embreagem e depois nota vibrações, o volante motor já está ligeiramente tempenado e não sabe de onde é que elas são, as vibrações e é precisamente por não mudarem, não mudarem tudo, isto é pesado, a embreagem, tenho aqui a fatura foi 365€, mais uma vez comprei na Autopartes, ou vocês podem me dizer, ah, se a Autopartes só patrocinou o teu.gt, porquê compras lá na Autopartes se existe outros sítios, malta, agora habitei-me a comprar aqui, chega de um dia para o outro, a embreagem não foi o caso, demorou mais dois dias a chegar, porque eles não tinham em stock, mas vem ter aqui o meu trabalho impecável, se tiver algum problema de troca de referências, vier errado ou coisa do género, eu queira trocar algum produto, a loja é em Ode e Velas, no meu caminho do meu trabalho para casa, é um desvio bastante curto, facilmente eu chego lá e troco e não me chateio, se fosse outro tipo de sites que é mesmo só online, é pá, tem que ir aos correios levar, recolher, ouvir uma DHL recolher para enviar, pá, faz-se, mas para mim é pouco prático, imaginemos que esta embreagem agora vinha trocada, eu tinha que ir fazer a troca com eles, pá, ia ali ao Ode e Velas, calha-me de caminho para casa, não me custava nada e chegava lá, trocava. Malta, agora vou levar isto tudo a automóviles, vou levar a embreagem, vou levar as correias, tensores que eu tenho tudo na mala do meu carro, estava à espera que chegassem a embreagem, para quando levar, levar tudo de uma vez, agora fiquem por aí, grande abraço e eu vou lá levar isto e vou tentar filmar mais umas coisas lá, mas ficará para um próximo vídeo, este era apenas da embreagem, eu agora vou lá levar as coisinhas todas, se der para filmar eu filmo, mas lanço num próximo vídeo. Malta, fiquem bem, grande abraço, gás, o Toledo vai vir forte, mentira, vai vir original, mas bom, e eu não quero partir outro, pá, volta, grande abraço.